Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcel, estou aqui novamente com mais um vídeo sobre tudo aquilo que a gente preparou para o extensivo desse ano, extensivo 2022 que promete com bastante novidades. E uma delas, que eu acho que é uma das grandes novidades desse ano, é o nosso acompanhamento psicopedagógico, que nós também estamos chamando de tutoria. Eu vou explicar para vocês. Neste ano, um grupo de professores vai estar disponível para atendimentos dos alunos no horário fora do horário de aula do aluno. E para que vai ser esse atendimento? Na verdade, é um atendimento que vai ser múltiplo, eu diria. O aluno pode agendar com o professor para montar um plano de estudos, para organizar aí uma agenda que ele possa colocar os horários de estudo, os horários que ele tem atividades extras, um curso extra, os horários de aula, até mesmo as atividades de lazer. Ele pode marcar para conversar com o professor depois de um simulado, para dar uma repassada naquelas questões que ele errou, para ter uma ideia de como melhorar isso para o próximo simulado, para aumentar o aproveitamento dele. Ou até mesmo aquele momento que o aluno está já um pouquinho mais chateado, que não está indo bem, que está cansado, ele precisa desabafar um pouco, precisa ali do professor para dar um suporte, para dar uma palavra lá de ânimo, enfim. Então, o atendimento psicopedagógico vai ser realizado individualmente, mediante agendamento. O aluno agenda no horário que vai ser colocado à disposição, através lá da nossa secretaria, das duas unidades de Santo André e São Bernardo, e ele agenda para falar com o professor quantas vezes ele quiser, durante o ano inteiro. Então, é um serviço que a gente está inaugurando esse ano e que a gente tem certeza absoluta que vai ajudar demais os alunos a atingir as suas metas de estudo durante o ano, melhorar a performance do cursinho durante o ano. Eu sempre falo que não basta o aluno estudar, assistir aula, fazer simulado, ele tem que ter um apoio, ele tem que ter um suporte e esses professores vão poder fazer isso da melhor maneira possível durante o ano, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente através do e-mail pedagógico arroba singular ponto com ponto BR, tá bom? Assim que começarem as aulas, a gente já vai divulgar para vocês como é que faz para agendar aí os nossos professores tutores no decorrer do ano, tá bom? Um abraço! Obrigado, gente! Tchau, tchau!